Obrigado. 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 O que é isso? Eles estão aqui. E a tibet. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Eles foram ligados por um prum que está no meu trabalho. Ele está aqui para ter um café. Se eles estão aqui, eu vou deixar ele. Vamos, vamos fazer um pouco. Ele tem que ir para ele mesmo. Porque ele tem um especial para os dias para ver se faz um problema com os seus pés. E, agora, o que me tem um modo para manter o seu sucesso para towardávamos. Então, vamos para o seu cuidado cuidado quando eles não estão comendo. E agora, nós estamos com a sua comida e, agora, nós vamos colocar o seu sucesso. e também não vai durar mais um pouco de dias, eu acho. Ou não vai durar ou não. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. Bem-activado. Bem-achi. Bem-ache. Um... Hmm, let's do an이가 done cinch. Um... ...miss. ...is of esteem. Obrigado. 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 Estando, it seems like I don't know who the kittens are, because I said nugget, and he walked away right when I started filming. And then the morsel jumped up. Vector, see? I'm getting my tail going... Oh, and Tidbit! Everybody's here! Kang's all here! They probably got called over by Prum, who's in the office back there. He's locked up to have breakfast. As soon as I get out of here, I'm going to let him out. Prum's got to eat breakfast by himself now because we've got him on a special diet to see if it makes a difference with his bad poops or not. And it turns out to be kind of convenient because now it gives me a way to sort of monitor everybody's food for a while. So we're going to take care to pick up the food when they're not eating, and that now means we can put custard back on the diet easily. So it's also not going to last more than a couple of days, I'm sure. Either it'll work or it won't. We'll see. Is that a good one to ask my buddy? You're very close. You haven't even learned to eat yet, you can't take those big kittens. You can take a few minutes. Vamos, vamos, vamos. Obrigado. 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 Get your neck pillow out. Take the plate. Oh, almost got the phone. Obrigado. Angelina. Um. Home. Um. 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 Obrigado. 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 Eu posso te o姿 que você está logo e te wonha? Levo e marido. Levo e marido? Levo e marido? Levo e marido. ... ... ... ... ... Sim, 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 sim. Obrigado.